Música Seus olhos e seus olhares Milhares de tentações Meninas saudam mulheres Seus troncos e confusões Se espalham pelos pelos Pouco e cabelo Pelas em poses e abelos Cargatam pelas pernas Sergas mulheres Como você, levam sempre onde querem Para outros não resistem aos seus mistérios Para outros nunca dizem não Garotos como eu sempre tão esperto, esperto de uma mulher São só garotos Seus dentes e seus sorrisos Mastigam meu corpo em juízo Levaram os meus sentidos E eu já não me importo, então são mãos e braços Os beijos e abraços Pelo e barriga e seus laços São armadilhas E eu não sei o que faço Aqui de palhaço Seguindo seus passos Garotos não resistem aos seus mistérios Garotos nunca dizem não Garotos não resistem aos seus mistérios Moçada, beleza? Rodrigo Santana aqui Essa música que vocês acabaram de ouvir Bem conhecida, Garotos 2 O outro lado do artista Leone, o cantor Leone É uma música que não pode faltar em nenhum repertório De barzinho, especialmente pra quando a gente Tá começando, tá? Então vocês viram que eu fiz um trecho aí Essa é uma versão que ele faz com Dinheiro Preto A versão mais atual Tá? Então fiquem espertos Tá? Quem tá vendo esse vídeo agora Que o próximo vídeo que vai ser lançado No canal é eu ensinando essa música Ela tem vários detalhes importantes Que vocês vão Que vai estimular, que vai incentivar Pra vocês aprenderem melhor o violão Tá? O violão percutido O dedilhado Alguns acordes bem interessantes aí Tá? Pra quem já tá no nível intermediário Certo? Então na próxima aula, tá? A gente vai executar essa música aí pra vocês Então não se esqueçam de se inscrever Ativar o sininho aí Pra sempre ser notificado Certo? E deixa uma curtida Deixa um like aí pra gente E compartilha com quem quer aprender Né? Esse instrumento fantástico aí Que é o violão Tá? Tem vídeos diários aí no canal Tá? Rodrigo Santana Cursos Um abraço pra todo mundo E muito obrigado Tudo de bom Tchau Tchau